Música Vai, anima! Boa tarde Brasil! Olha, sejam muito bem-vindos! Aqui está outra apresentadora, aquela maravilhosa da Gisele. Rock in Rio! Oh, oh, oh! Deixa a G aproveitar um pouquinho. Maravilhosa, minha amiga. Estarei aqui hoje, véspera do meu aniversário, comemorando, tá? No ritmo de festa aqui, para comemorar com vocês que estão em casa aí, ó. Papo em dia, está no ar. Então vamos rodar a vinheta? Porque está começando, ó. Programa da Gisele. É, programa da Gisele, todo mundo sabe que é muito animado. Vamos começar, então, mostrando, então, aquele TikTok que está no momento, que está fazendo o maior sucesso para você, que está em casa. Olha só, roda a vinheta. Eu tenho certeza que você vai se identificar com essa mensagem. Quando doer, exclua. Quando incomodar, evite. Quando chatear, ignore. Quando fizer mal, saia. Sabe, não podemos mudar as pessoas, mas podemos gerenciar a nossa vida. Maravilhoso, né, gente? É para refletir, hein? Reflexão, hein? O que não faz bem para você, elimine da sua vida. Vai uma dica. Se não está fazendo bem, se está te fazendo mal, não alimente coisas negativas. Eu acho que o segredo da vida é isso. Tudo que não te faz bem, deixa passar, deixa fluir. Não pega no sentimento ruim, não. Só deixa aí. Deixa, vai, vai. Liberta. E você vai estar libertando você, não é o outro, não, tá? Essa sensação de paz vai fazer bem é para você. Vai por mim, hein? Mais uma, vamos lá? Fique bem tranquilo. Porque o tempo é algo que Deus usa para fazer a justiça e o juízo. Então, os reis vão encontrar os seus tronos e os palhaços o seu circo. Adoro. Palhaçada a gente gosta muito e palhaços tem muito a nossa volta, mas com todo respeito aos circenses, né, a gente tem toda a alegria do circo. Eu tenho o circo na minha alma, gente. Para quem não sabe, desde pequenininha, eu fazia contorcionismo, coisa de circo. Já estudei no circo, na escola Picadeiro, com orgulho. Então, assim, pessoas engraçadinhas é o que mais tem. E sem graça também. Então, vem comigo que o programa está prometendo papo em dia no ar. Beijo para a Gisele. Então, para você que está em casa, pode mandar perguntas também. Quer mandar perguntas? Manda beijo. 964-450-532. Porque olha os convidados de hoje aqui da G. Presta atenção. Chega. Olha só. Vai mostrando. Vai mostrando. Fofa Jane, chefe de cozinha maravilhosa. Bem-vinda. Obrigada. Bom te dizer aqui, Amanda. Vamos ter beijinho de novo? Vamos, gata. Porque hoje nós teremos o quê? Fala o prato que você vai fazer hoje. Moqueca. Um patrimônio alimentar 100% brasileiro. Brasileiríssimo, né? Isso mesmo. Olha essa moqueca, gente. Ô, papai. É só jogar uma pimenta aqui e ser feliz. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Pra mim sempre é uma honra estar aqui compartilhando a minha culinária com vocês. Você leva uma culinária maravilhosa pra todo mundo, né, Jane? Ai. Com muita luta e com muito amor, né? Sem amor. Mas quando vem o amor, né, a luta fica mais fácil, não é verdade? Fica mais suave. A gente vai amenizando, né? E também temos um talento aqui, ó, que é a banda balara, o Lucas Trevisan. Bem-vindo, Lucas. Muito boa tarde, Nani. Boa tarde, Jane. Boa tarde, telespectador. Uma honra, um prazer. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui pela primeira vez. Estou representando os meninos que não puderam vir, mas estou em nome da banda, em nome da balara aqui. Mas você é o vocalista, gato. Com a sua voz você pode ir em qualquer lugar. Manda um beijo pra todos eles. E você canta muito. Estava ouvindo aqui no início. Que delícia a sua voz. Quanto tempo de carreira? A banda foi lançada em 2018, né? Mas eu já toco desde pequenininho, desde o começo dos anos 2000 ali, eu já tocava em bares e tudo. Mas a banda, a balara, foi lançada em 2018. Mas a minha carreira já antecede bastante. Qual é o estilo de música da balara? Pop rock, um pouco de MPB, um pouco de acústico, enfim. E você toca de tudo, na verdade, né? Eu vi seu gosto musical, você vai, você viaja na música, né? Eu gosto. Eu gosto de todos os estilos, assim, musicais, eu escuto de tudo, assim. Ai, que coisa boa. Eu tenho restrições. Bom, já você vai ficar cantando pra gente aqui mesmo. Vamos passar agora os ingredientes maravilhosos? Quer passar? Vamos. Como você é a dona dessa cozinha aqui? Vamos lá, imagem na tela. Vamos lá, pra você. Anota aí, gente. Ou tem um jeito mais fácil ainda. Pega o seu celular, printa na hora que o João Borges colocar aí. Agora, tira uma foto, fica mais fácil. Printa aí, tira essa foto que você já tá com todos os ingredientes aí direitinho. Claro que vai ficar aqui também no Papo em Dia, no Instagram do Papo em Dia também pra vocês. Olha só. Moqueca de peixe. Porque tá separado, né? Moqueca de peixe. Que delícia, gente. Que delícia. Adoro. Pode passar, Maravilha. Vamos lá. Como é o segredo? Os ingredientes. O peixe, né? 500 gramas de filé merluza foi o que eu coloquei aqui na receita. Pode ser também o tilápia. Eu prefiro o badejo. Badejo, mais durinho. Porque é mais durinho, né? Isso mesmo. Aí são os meus preferidos. Um pimentão verde, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, coentro a gosto, cebola a gosto e pimentinha. Aí você tem os principais ingredientes da sua moqueca. E aquele alhozinho bem de leve pra não roubar o sabor do peixe. Certo. Maravilhosa. Vamos lá. Aí nós vamos descobrir qual o segredo da moqueca dela, hein? Porque moqueca todo mundo fala que faz, mas tem moquecas e moquecas. O meu segredo da moqueca tá no meu azeite artesanal, puro, sem nenhum aditivo químico. Esse é o meu segredo da moqueca. E bastante leite de coco. Sem dendê. Baiano sem dendê. Não vive. Sem dendê e pimenta. E leite de coco. Eu não acho dendê bom aqui também. É difícil. Quando eu vim agora, trago um pra você. Não é? Nós vivemos na Bahia. É muito oleoso. Não fica aquele... E se você botar um leite de coco ruim na moqueca, aí é pior. Precisando tudo, né? Aí é pior. Ou você compra o leite, o coco, quebra, faz o método antigo, a latinha e bota na moqueca. Ou se for comprar um industrializado, tem que ser um bem concentrado pra que dê um equilíbrio no sabor. Vamos lá. E vamos lá. 150 ml de leite de coco pra 40 ml de azeite de dendê puro. E aí, você já pode começar a fazer a sua moqueca em casa, né? Vamos embora. Então vamos começar? Agora eu quero ver você preparando. Vou levar essa receita aqui, ó. E aqui. Tive que dar uma... Como o programa é ao vivo, né? Dei uma desligadinha aqui assim pra não... Agora vamos lá. Vai ser super rápido aqui. Gente, veja só. Ela vai só pra levar, colocar as postas. Olha só. Essa que eu peguei, que é o de filé de merluza. De... Aqui. Coloquei um alhozinho bem de leve. Sim. E já um pouquinho do... Dendê. Do dendê. E aqui, pra que não pegue, a gente vai, ó, mexendo sempre as postas. Olha o cheirinho. Já vai subindo, Lucas. Lucas, você cozinha? Não. Também não. Não tenho esse dom. Mas degustar nós podemos, né? Eu amo, eu amo. O cheirinho aqui já tá... Pera que na TV não tem cheiro, né? Mas a gente tá junto nessa, né? Isso é de onde? É uma delícia, gente. Eu moro em Santos desde 94, mas eu nasci em Pirassununga, interior de São Paulo. Pirassununga? Sou pirassununguense. É. Que delícia. E aí mudei em 94 pra Santos com a minha família e lá fiquei até hoje. Sou mais santista do que pirassununguense, mas eu amo as duas terras. Certo. Maravilhoso. Canta uma música pra gente. Ah, Palinha, canta uma música aí enquanto ela vai preparando. Vou cantar uma de casuza aqui. Caminhando com música, a coisa fica melhor. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel desenfreada. Te trago mil rosas roubadas. Pra desculpar minhas mentiras. Minhas mancadas. Exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro o amor inventado. Adoro. Coisa boa. Obrigado. Qual que é as redes sociais? Cadê o público que tava aqui, a plateia, pra animar? Vamos lá. O estúdio, o estúdio tá animado. Eu falei que o estúdio tá animado aqui hoje. A gente tá no ritmo de festa, então pode se libertar à vontade. Vamos lá, maravilhoso. As redes sociais, como nós encontramos você e a banda. é Balara Oficial. No Instagram, TikTok, no YouTube. Isso aí, Balara. Quem jogar Balara já vai aparecer o nosso nome no YouTube, em todas as redes sociais, no Spotify, todas as plataformas de streaming. Está também para a gente pegar no Spotify, né? Sim, Spotify, Apple Music, Deezer. Inclusive, graças a Deus, nossa audiência tem crescido bastante desde que a gente começou em 2018, pequenininho, está cada vez mais ampliando. Hoje no Spotify a gente tem mais de 370 mil ouvintes mensais, mais de um milhão de streams por mês. No YouTube também está legal. Estamos tocando em muitas rádios de forma espontânea, ser orgânica no Brasil. Muito bom isso, né? Porque parou um pouco as rádios de tocar música. Eu sinto essa falta de ligar e pedir a música, né? Com a internet, né? Agora está mais moderno. Já baixa o Spotify. Mas as rádios estão muito... Eu estou percebendo que estão começando a se antenar no que está rolando no digital para complementar. Porque a gente é uma banda independente, a gente ainda não tem uma grande gravadora ou um grande investidor, né? Mas mesmo assim, mesmo sem esse tipo de investimento que os artistas grandes têm, a gente está conseguindo tocar em um monte de rádio por todas as regiões do Brasil de maneira orgânica. Então, a única explicação que eu tenho é por conta do digital, que a gente acaba conseguindo alcançar, enfim, chegar em mais pessoas. Com a internet, deu essa facilidade para as novas bandas. E um programa como esse, né? Obrigado mais uma vez. É uma honra a gente poder estar aqui. Tem que divulgar, gente. Eu sempre tive espaço também. Esse programa aqui é da Gisele, né? O meu é o Depois, o Tarde Top. Mas eu sempre também, a gente tem espaço para novos talentos, né? Novas bandas. Eu acho que tem que mostrar, sim. Precisamos disso. É importante. Acabou os programas musicais que a gente tinha antes. É verdade. E tem muita gente fazendo música boa. Muita coisa legal. Talento é talento. Tem que manter. Verdade. Janinha, como é que estamos aí, fofa? Olha aqui. Você já está sentindo o cheirinho do Dendê, né? Olha como é que já está aqui. Vou dar para chegar perto. Olha só. Esse é o segredo. Ele está cozinhando do Dendê. Ele vai cozinhando lentamente. O peixe vai... Quando ele está assim, nesse pontinho aqui que você já está vendo que ele está cozidozinho por fora, é quando a gente entra... Sim. Com a cebola. Com a cebola. A gente coloca ela primeiro. Por quê? Para ela dar aquela choradinha, soltar aquele saborzinho dela. Aí, a cebola. Porque moqueca sem cebola, sem pimenta, não é. Não é, né? Eu gosto de uma cebolinha roxa porque eu gosto de cores, que vocês já sabem, né? Toda baiana gosta de cor. Então, se eu vou trazer a culinária da Bahia, o prato tem que ser colorido, né? Tem que ter vida. Cor, magia. Aqui é a alquimia, né? Cozinha, magia. E a sua rede social, por falar nisso, hein? Arroba Fofa Jane. Fofa Jane. Vamos seguindo a Fofa Jane. Olha os tomatizinhos aqui. Quero saber do esconde a gente consegue também para experimentar essas delícias suas. Você está fazendo aquela personal chef. Isso, continua fazendo personal chef. E na Avenida Salgado Filho, 2764, está lá a Fofa, lá atendendo os seus clientes com a comidinha baiana diariamente, almoços e jantares. De que dia, que dia? De segunda a sábado. Segunda a sábado. Onde fica o endereço? Avenida Salgado Filho. Olha aqui. Você vai lá, viu? Me visitar. 2764, Guarulhos. Em Guarulhos. Centro. Centro de Guarulhos. Vou te fazer o hambúrguer de moqueca. Hambúrguer de moqueca. Assim que você chegar, vai estar lá o hambúrguer de moqueca com esse caldinho. Não sei o que eu vou ouvir. Olha lá, olha a rede social, vamos seguindo, gente. O que é o prato que as pessoas mais gostam? Eu amo tudo o que é. Vatapá, eu amo carajé, eu amo queca, eu amo tudo. Adoro, adoro. O que que o povo... Olha, a feijoada baiana e o arrumadinho ficou top one do meu iFood. A feijoada baiana e o arrumadinho. Qual que é o diferencial da feijoada baiana para a feijoada tradicional carioca? Primeiro, a feijoada carioca, né, e a tradicional vai o feijão preto. Preto. E nós fazemos com aquele feijão, o carioquinha. O carioquinha, o fradinho. Não, o mulatinho. O fradinho não, o mulatinho. E ele é cozido lentamente no caldo do mocotó. É o que dá sustância. Giz, mas é outra diferença. Olha isso. É o que dá sustância, rico em colágeno. Olha as mulheres vaidosas vão lá pegar meu... Mocotó. É, a feijoada no caldinho de mocotó, carne secas e defumadas. Todas, assim, selecionadas. E vai coentro e vai cebola. Certo. Enquanto vai cozinhando aqui, nós vamos para o intervalo comercial, mas só vou para o intervalo comercial com música. Então você, por favor, cante e encante, Lucas Trevisão. Bota a palavra. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando um ônibus da escola Sozinha Calçada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Voltamos! Papo tá em dia, meu povo! Quer mandar perguntas? Quer participar? Ou mandar mesmo uma foto? Mostrar onde você tá? Tá assistindo? Aproveita, pode mandar. 964-450-532 Cadê o Insta? João Borges do programa Cadê? Papo em dia. Quero ver quantas pessoas tem. Mil e... Mil e quatro, é isso? Mil e novecentos e quatro? Vamos aumentar, gente? Vamos subir? Vamos todo mundo seguir o programa? Vamos lá! Quero ver o final do programa Quantas pessoas começaram a seguir o programa? Vamos lá? Vamos seguindo, vamos seguindo Que faz bem Nós gostamos, né? Até mesmo pra interagir com a gente Não é maravilhoso? E agora? Já tá bafada? Isso mesmo Pra dar aquela cozida rápida nos vegetais E no peixe Agora veja como ficou bonita Toda coloridinha, tá vendo? Maravilhosa A gente faz uma viradinha Coloquei o pimentão Coloquei o tomate Coloquei a cebola Faz uma cama por cima do peixe Depois que você faz essa cama Por último, deixei aqui um pouco Ó, o leite de coco Bem concentrado Pra dar uma equilibrada Com azeite de dendê Aqui na minha cozinha Nada se perde A gente usa tudo Certo, e me diga uma coisa Essa moqueca Lá no restaurante Lá no espaço Sai, deve ser uma loucura Inclusive hoje Ontem quando eu tava fazendo E o pirão? Adoro Pirão com camarão Eu amo Ah, é uma... É um... Ai, minha boca é cheia de água Mordinha desse jeito Não vai ficar sem um pirão Tá nada, até é fofa Meto de farofa Você viu que eu trouxe até uma farofinha Então pra comer aqui Moqueca Gente, moqueca Sem farofa Sem um arrozinho branco Tudo sem farofa Não dá certo, não é? Não é moqueca Eu gosto de uma farofinha Eu sou farofa Eu sou mineira Sou farofa mesmo Com muito orgulho também Eu também sou farofa Eu gosto mesmo É igual o pirão Já pensei, já visualizou um taco de pirão Não, o pirão Esse caldinho Com aquela pimenta, né gente? Ô pai Fica pro próximo Aguardar aí o próximo convite Que a gente vai ensinar a fazer O pirão Do caldinho da moqueca Aí você me chama do lado de lá, né? Porque hoje eu tô fazendo O que eu tô fazendo pra agir, né? Aí você manda um pratinho de pirão Pra mim no programa do lado Ah, eu mando um pratão Uma panela logo Porque a gente é dessa, né? Nós somos dessa Ainda mais que você tem um pezinho Lá na Bahia Eita Eu tenho um coração lá na Bahia Ô coisa boa E Nani, tem uma coisa interessante Que brigam os estados Rio Grande do Sul Fará, Bahia Pela moqueca Na identidade alimentar brasileira A moqueca é indígena 100% brasileiro Se chama em Tupi-Guarani Poqueca Ô, ele é Tupi-Guarani? Você sabe que eu sou descendente de Tupi-Guarani? Ah, é? Eu sou de Minas Gerais Meu avô, meu bisavô Era português Que veio na época desbravar A minha bisa foi pegada no laço Amarrada no tronco Pra amansar Ele se apaixonou com ela Com o passar do tempo Era uma índia muito brava Os Tupis-Guarani eram bravos Agora tá tendo mais Tupi, né? Tupi-Guarani já tá mais Distinto E aí, pronto Foi de onde veio a minha geração Aí, tá vendo? Uma índia Tupi-Guarani Faz parte da identidade alimentar E deve conhecer muita gente Muita comida boa Com certeza Então a moqueca Então, pra desvendando mistérios Ela se chama Poqueca Era uma caldeirada Ou feito na palha Então eles se chamavam poqueca E é engraçado que poqueca Significa fazer barulho Ibi-ibi-uanani-mu-ganji-ô Tem que, necessita aprender Mais Tupi-Guarani Eu só tenho isso, gente Só lembro Ibi-ibi-uanani-mu-ganji-ô Olha, já é muita coisa É muita análise E depois A moqueca no Espírito Santo Ela é feita com tomate Já não utiliza o leite de coco Com urucum, né? Todas essas coisas E a Bahia Ela já tem aquela pegada africana Que foi deixada pra gente Essas raízes alimentares Porque eu costumo dizer Já disse outra vez aqui Que a alimentação Ela não é somente um ato fisiológico Ela é um ato cultural E a comida faz parte da nossa cultura A comida nos identifica E diz o que somos O que somos, quem somos Isso mesmo Menina, eu sou arroz e feijão todo dia Tomate e frango Quem sou eu? Brasileiríssima A gente gosta do arroz e o feijão Não fico sem arroz e feijão Eu adoro Você acredita? Com ovo Eu gosto de arroz e feijão Ovo e farinha Eu não sei se você costumava comer Com banana amassada Banana Uma vovó vinha Inclusive Vai estar no meu livro Comida que conta histórias Aí tem uma história Do bolinho capitão Que é o feijão Com a bananinha amassada Que ela colocava assim na boca Então até hoje Que a minha memória é efetiva Feijão com banana Tá muita memória efetiva Mas a Gi tem um quadro aqui Que ela fica fuçando A internet Tentando descobrir a vida Conhecer um pouquinho mais dos convidados Aí eu quero saber de vocês dois Podemos xeretar João Borges pode xeretar Dar uma fuçadinha no Insta E vocês vão me contar um pouco a história A vontade João Borges vamos lá A chefe primeiro Vamos lá Primeiro você meu bem Foi escolhida Foi escolhida por Santos O Santos está de olho nessa moqueca Se ele não te escolher primeiro Ele não vai ganhar um prato de moqueca E é você escolhida Para dar uma moqueca para ele Você percebeu né? É Você sentiu uma coisa de preferência? Você percebeu ele? A preferência dele por ela? Que nada ele me dá cada bronca Deve ter algum Alguma segunda intenção por trás talvez É a moqueca É o cheirinho É a moqueca viu? Esse perfume da moqueca está incrível Você não fica assim não tá Luca? Você não fica assim não que eu vou te defender Eu vou pegar pesado João Borges pega pesado na foto dela Ela vai ter que contar a história dessa foto Vamos lá? Escolhendo os mistérios De fofa Jane Ali O que é? Agora você vai ter que contar Ó A gota serena Eita peia Olha hein E essa cara de pânico ali Eu já teria morrido lá em cima Me conte Na hora que você Entra Está tudo tranquilo Mas quando você chega na ponta Trava Você Assim Literalmente trava E eu travei Eu achei que eu fosse Cheio de coragem Eu travei Segurei as mãos E disse Eu não vou não Aí ele Se jogou Aí eu já Entrei assim Agora é uma sensação Gostosa É uma sensação de liberdade E eu estava precisando de algo Que mexesse comigo Emocionante Porque eu estava Numa época andando meio Não é energia Cabisbaixo Eu disse Eu vou fazer uma loucura Eu vou soltar de paraquedas A gorda vai soltar de paraquedas Soltei de paraquedas E foi assim Soltaria novamente? Não Assim Não 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 soltaria Não gente Eu não soltaria novamente Eu vou dizer por quê Porque só é a emoção Quando você Para mim foi assim Quando você Olha aquilo ali Mas depois que você chega assim Para baixo Um enjoo Eu enjoei Eu enjoei Vocês não tem noção O que eu fiz lá em cima Esse aí não quis Ele nunca mais iria saltar comigo Porque eu enjoei 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 E a gorda botou tudo para fora Lá de cima E eu perguntava Vamos chegar logo Vamos chegar logo Ele disse Não tem como chegar logo Não tinha como chegar logo E eu querendo mexer Vamos descer logo E enjoei Só é gostosa a sensação Que você Sensação é essa Que gostoso é esse Janinha? Agora de tirolesa é melhor Tirolesa é uma caneta Mas eu tive medo Foi naquela Pedra Bela Que é a maior Tirolesa Do mundo Ai, eu não estou com essas emoções Não Mas foi gostoso Minha vida já está com tanta emoção Que eu Deixa para trás um pouquinho Essas emoções E sentir essa Você é assim? Essa coisa de Vou pular Não sei o que Vou salto Não Minha vida já está com emoção demais Agora o rapel eu não consegui Eu tive medo Eu traquei Então não estou querendo desprender Meu espírito Minha alma Nem do meu corpo não Estou querendo ficar Todo mundo junto aqui Espírito Perispírito Alma E o físico É só salto daquilo ali Meu espírito vai longe Vai para um lado A alma vai para outro Mas é verdade E o corpo vai ficar ali Ah não O perispírito desmonta O meu desmonta tudo, amiga Você é corajoso? Nunca pulei de paraquedas Está demorando E nunca respondeu É, nunca pulei Eu não posso dizer que sou corajosa Igual a Jane, né? De pular de paraquedas Então você não iria? Você está maior Amarelo Já tive vontade Já, mas A gente desiste, né? Tem a vontade Depois Depois a vontade passa A vontade minha passa Num segundo Olhei ali Já passou a vontade Se eu tivesse a vontade ali Passou Meu filho falou Deve ser legal Pular de paraquedas Deve ser legal Deve ser bem legal Bem legal Para a gente ver, né? Que nem você falou Descola a alma do corpo Um pouquinho Ele vai descolar tudo, meu Só pessoa assim E vem cá Falando de descolar tudo aí A banda Balara Qual o próximo show? Tem agenda? Tem lugares? Conta para a gente Próximo show que a gente vai fazer Com vida, dá rede social Dá telefone para shows Contato para show Contato para, enfim Para todas as nossas redes Quem quiser resumir Para ficar mais fácil No nosso site Balara.com.br Tem tudo Contato e-mail Todas as redes sociais Todas as plataformas de streaming Enfim E todas as novidades E o próximo show Vai ser dia 18 de setembro Domingo Na nossa terra Natal ali Em Santos Inclusive vocês Estão convidados Se vocês quiserem Todo mundo que está aqui no estúdio Quem quiser dar o rolê em Santos E curtir o show da banda Depois só me falar Vocês serão nossos convidados lá Certo E é isso Nosso próximo show vai ser dia 18 Vou cheirar a sua vida agora Posso? Dar uma fuçada na sua vida? Vamos embora Deu um friozinho na barriga aqui Pode ir lá Vamos lá Acabou com a amarelada Estou pronto João Borges Fuça isso aí Vamos descobrir alguma coisa Você vai ter que contar pra gente Será que vem Não tem salto de paraquedas Mas Uau Uau Que legal E aí Que maneiro Essa foto É uma foto dos bastidores Da gravação Do nosso primeiro videoclipe É um videoclipe De uma música Que se chama Guardinamente Foi a primeira música Que a banda lançou E É um clipe Muito legal Muito importante Essa atriz É a Renata Flores Uma atriz amiga nossa Aqui de São Paulo Muito talentosa Muito conhecida E Esse clipe ganhou Dois prêmios Num festival de cinema Em Marbella Na Espanha Foi selecionado Também finalista Em outros festivais Nos Estados Unidos Canadá Taiwan O clipe passou De um milhão De visualizações No Youtube E É um clipe muito especial Porque ele passa Uma mensagem Ao longo ali do clipe Depois que a gente tiver Curiosidade É só procurar no Youtube Ele mostra ali Uma mãe Se colocando Ali com a velha Venda nos olhos Se colocando no lugar De um filho Que Que tinha ficado cego Então pra experimentar Na própria pele Como que é Você não poder enxergar E tal E durante toda a pré-produção Desse clipe Foi muito bacana Porque a gente conversou Com muitas Muitas pessoas Assim Da área E vocês fazem Um trabalho também E um apelo social Muito forte As nossas letras Elas acabam trazendo Algumas mensagens Que Assim Acabam trazendo também Essa mensagem Tanto De cunho pessoal Quanto social também A gente fala muito De amor Sobre autoconhecimento Sobre evolução Enfim É Tem bastante coisa Assim E esse clipe Foi isso Tem essa mensagem Bem especial E Eu tenho muito orgulho De ter Batalhado Pra conseguir tirar do papel Porque foi uma produção Difícil ali Um monte de Várias locações A gente teve que fazer Em dois dias Um monte de cenários E lugares diferentes Foi uma forte emoção Tá vendo E com a ajuda De muita gente especial Quero agradecer Não consigo citar Todos os nomes aqui Mas Cada um que participou Da produção Enfim Da pré-produção Que apoiou esse clipe Então vou fazer assim Homenagem a todos eles Canta uma música sua Uma música que você Queira cantar agora É uma homenagem A todo mundo Que participou desse clipe Dessa história Boa Vou cantar uma música Do nosso álbum novo Que se chama Deixa ela voar Em homenagem a Jane Que voou Voou Literalmente Ela nos representa Você me representa amiga Inclusive tem milhares De mulheres Nas redes sociais Que recompartilham Essa música nossa Em situações assim Tipo Plano de paraquedas Voando de glider Tirolesa Enfim Ou em momentos Mesmo de independência Voando pra fora de casa Voando Na situação Voa aí Vamos lá então Essa se chama Deixa ela voar Deixa ela voar Deixa ela voar Deixa ela voar Quem vê de longe Pensa que ela é frágil Mas tem que ser ágil Pra entender que ela tem Personalidade forte Preciso muita sorte Pra conseguir chamar Sua atenção A beleza dela Não é de passarela É do tipo cinderela E não desiste do que quer Quero um amor Que mereço Que ela tem pra dar E deixa ela voar E deixa ela voar Deixa ela voar Ela é doce por dentro Linda por fora Tem sentimento Mas não demora Ela sabe o que quer O que quer ela faz Ela não perde tempo Corre atrás Não quer migalha Quer por inteiro Pensa em casar Nem precisa de alta Mas só pode ser Se for alguém Que deixa ela voar Deixa ela voar Ela aposta tudo Que ela quer Sabe ser menina Ou mulher E não é Do tipo que vai ligar Pro que a gente pensa Ela quer o mundo Ela quer viajar Porque sabe que a vida Não cabe em um celular Nem tem tempo Pra desperdiçar Deixa ela voar Deixa ela voar Deixa ela voar Deixa ela voar Pra todas as mulheres Do Brasil aí Deixa ela voar Aê Adorei Obrigado Adorei E dessas músicas todas Que vocês também compõem Que vocês fazem Que eu vi um pouco Sobre esse apelo De incentivar mesmo Essa foi muito especial O clipe que você falou Essa aqui também Foi um clipe bem bacana Essa já foi Essa já é outro clipe Deixa ela voar Já foi outro clipe Com uma atriz Que coincidentemente Era minha vizinha Só descobri depois Morava no mesmo prédio Sério? A Nath Curvelo E essa música Foi o nosso É o clipe Que teve o maior destaque Agora do nosso álbum Que a gente lançou A gente acabou de lançar O nosso segundo álbum Autoral Se chama A Ponte para o Amor E esse show do dia 18 Inclusive é o show De estreia desse álbum Onde a gente vai tocar Todas as músicas do álbum Que delícia E qual a música mais te marcou Você Desse álbum agora Desse álbum Uma especial Claro que todas são Mas assim Tem uma que ser em especial Eu gosto muito de Algo Me Diz Algo Me Diz É uma das músicas Assim desse álbum Que mais Emociona Eu costumo dizer assim Que eu sou compositor Também Eu que escrevo as canções Que a banda grava E às vezes o pessoal Como você sabe Quando uma música Está pronta Eu falo Quando arrepia Quando a gente toca Eu quero arrepiar Então vamos Algo Me Diz Para nós né Nós duas amigas Algo Me Diz Que se eu disser toda a verdade Vou viver mais leve Que a vida parece gigante Mas de fato é breve Se eu não seguir meu coração Tudo vai ser em vão Algo Me Diz Tem gente que não diz Te amo Porque sente medo Que quem se julga tão perfeito Esconde algum defeito Que alguma coisa muito boa Vai acontecer breve Pra nós Meu bem Pra nós Algo Me Diz Que é amando O que se aprende Com você meu coração acende Mesmo quando tudo é escuridão Algo Me Diz Que é amando Que é amando o que se aprende Por você meu coração se rende Pois quem ama nunca se arrepende De viver por alguém Algo Me Diz Que quem parece saber tudo Nem sempre sabe Que se já não há o que dizer Só o silêncio cabe Que mesmo um remédio amargo Pode não curar Algo Me Diz Que quem parece ser tão forte Pode ser que desabe Pra aproveitar cada segundo Antes que tudo acabe Que a vida nunca vai pra frente Se você parar de caminhar E olhar pra trás E olhar pra trás Algo Me Diz Algo Me Diz Que é amando o que se aprende Com você meu coração acende Pois quem ama nunca se arrepende De viver por alguém Por alguém Por alguém Algo Me Diz Algo Me Diz Que lição né Que incentiva Para as pessoas pensarem Um pouco mais né É que o tempo é curto Mas depois Tem uma música Que se chama Mais Além Depois eu te falo Para você procurar Que foi uma canção Só que é do primeiro disco Que eu escrevi para o meu pai Em 2015 Ele foi diagnosticado Com leucemia E aí foi um momento Assim muito difícil Ele estava na UTI À beira da morte E eu estava Com aquele sentimento Assim O coração apertado E eu escrevi essa música Que se chama Mais Além Que os fãs da banda Gostam muito 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 E é uma canção Sobre fé Sobre esperança E tudo mais Depois ele ainda viveu Mais quatro anos Conseguiu superar ali 2019 ele partiu Mas é uma canção também Falando em canções especiais Para o coração É uma música É Muito especial Assim Eu tenho certeza Que se ele estivesse aqui Ele estaria vibrando De eu estar Numa TV Em rede nacional E poder cantar Minhas canções Ele que era Ele não está aqui No plano físico Um dos meus Um dos meus fãs Número um Assim até me arrepio Falando dele Me emociono Mas ele não está aqui No plano físico Sim com certeza Espiritual meu bem Para o meu coração Todo mundo Tudo continua igual É verdade Ele recebe a sua canção Daqui a pouquinho A gente vai finalizar o programa Cantando essa música Daqui a pouquinho Vamos falar do seu livro Do seu projeto Porque o Mavi Tentou pegar minha pedra É triste gente Véspera de aniversário Mostra aqui Ronei Véspera do meu aniversário Eu ganhei uma caneta Muito rica Olha a minha caneta O Mavi Veio aqui Olha a trapaça E tentou tirar minha pedra É você mesmo Não vem aí Porque colocou um terninho fino Achando que eu não descobri Que foi você Olha gente A má fé do Mavi Pegar O único presente Que eu ganhei de aniversário Aqui hoje Olha Ele tirou o meu brilhante Uma caneta original Isso é uma pedra verdadeira Olha Olha minha pedra verdadeira Agora vai ter que dar uma real Conta do seu livro Amada Bom É o livro Agora Acredito que pra Final de outubro Vai sair O ebook né A parte digital Que é comida que conta histórias Me conta Algumas comidinhas que tem lá Pra gente saber São A muqueca Que me lembra a Sandra Minha amiga na Argentina Argentina E há seis meses atrás Me fez rodar Buenos Aires Toda pra achar o Dendê Pra poder fazer a muqueca E eu errei até A quantidade de azeite Que ficou cheio E tinha pouco leite de coco E eu queria dizer pra ela Não coma que tá uma porcaria Mas antes de eu dizer Ela já tinha devorado Toda a muqueca E achou maravilhosa Para mim Não estava Por conta da quantidade Carregada que foi de azeite Muito pouco leite de coco O que aconteceu Depois a gente não precisa ir falar Mas tudo bem Sandra Beijo Que eu sei que ela tá aí Assistindo pelo site Beijinho Minha gostosa amiga do meu coração E qual outra história Conta pra gente Ah gente Tem umas histórias assim Tem o arroz Bernardo Que eu fiz Outra vez aqui Com a Gisele A chocotorta Que eu fiz contigo Tá no meu livro E tem uma história especial A chocotorta Que é o senhor M Foi ele que me ensinou A fazer a chocotorta E por detrás da receita Da chocotorta Tem uma história Tem a historinha de vovó É tudo história É tudo história Histórias com receitas Porque eu me baseei As histórias da vovó Não tinha o caderninho De receitas Que ela botava ali A receita Que o neto Gostava muito mais Daquele doce de banana Aquele bolo de laranja Então o livro Se baseia em pedaços Momentos Momentos da minha vida No qual envolve A gastronomia No qual envolve A minha paixão Por cozinhar E quando vai ficar pronto? Na verdade ele já está pronto Já está? Ele já está pronto A gente está vendo o ebook Para ver se sai Mas não saiu ainda Não, ainda não E a gente está precisando Uma editora Uma editora boa Olha aí quem está assistindo o programa Bora, bora, bora Bora patrocinar meu livro Bora, bora, bora Bora gente, editora Uma editora boa Mas ele já está todo pronto Já até passou por duas editoras Quantas receitas? Ele tem doze receitas Doze Desde o doce de banana com cachaça E aí? Doce de banana com cachaça Qual banana? Nanica? Banana da prata Da prata? Da prata? Da prata com cachaça? Com cachaça E redução de laranja baia É Banana da prata com cachaça E xerém de amendoim Fica Inclusive eu apresentei Num evento que eu fui chamada E tinha que ter uma sobremesa Eu disse Eu vou botar o doce de banana Porque o doce de banana É 100% nacional Então eu gosto daquela identidade Alimentar brasileira Valorizar os nossos hábitos alimentares Valorizar a nossa terra O nosso terroir Colocar a mesa Divulgar Porque isso vem se perdendo Assim como muitas canções Lucas Vem se perdendo Perdendo letras Perdendo Perdeu-se na verdade Ultimamente Escutando ele cantando aí O Lucas Trevisan É maravilhoso Porque é música com conteúdo Que mexe com a nossa emoção Com a sensibilidade Porque tem letra E eu sou uma apaixonada Pelos compositores Pela letra Eu gosto de ver a letra Eu gosto de ver a história Eu imagino aquela história O que aconteceu Quem escreveu Por que que escreveu E nos dias de hoje Nos tempos modernos Perdeu-se a letra E ganhou só o balanço Só o som Nada contra Porque eu acho que o movimento Também é bacana Faz parte Faz parte Mas quando a gente pega Uma música com letra Eu acho que mexe com a alma Da gente Nos toca E eu quero que você convida Para as suas redes sociais Para o seu restaurante Dar o endereço Para todo mundo ir lá Degustar Experimentar Todas as delícias Com certeza Qual câmera Essa ou essa Escolhe o câmera que você quer Aquele Pronto Escolhido Gente Sigam Arroba Comida de manhã Arroba Fofajane Meu endereço é Avenida Salgado Filho 2764 No estacionamento Do CrossFit Da Sauros Lá vocês vão encontrar Comida que acolhe Comida feita com afeto Feita com amor Comida feita por manhã Manhã Deu endereço e bairro Centro de Guarulhos Sim Tem que falar sempre Que é Guarulhos Guarulhos Viu gente Centro de Guarulhos De segunda a De segunda a sábado Das sete da manhã Até as nove Sábado funciona Até as quatorze Sábado até por mês Lá Você chegar e dizer Eu quero uma feijoada baiana Vai ter feijoada baiana Quero um arrumadinho Vai ter um arrumadinho Hambúrguer de moqueca Tem um hambúrguer de moqueca Que eu até te devo Me deve Estou esperando você também Para tocar lá Fazer um sonzinho De qualidade Que música O cheirinho já me Já estou conquistado Já foi pego Já foi pego Já foi pego Rede social também da banda Convida e dia 18 show Rede social Sigam Arroba Balara Oficial E dia 18 tem show em Santos Para quem é de Santos Região Ou até de São Paulo Porque São Paulo não é longe de Santos Embaixada Santista 18 de setembro A partir das 17 horas No Rusbé em Santos No nosso site Balara.com.br Você também tem mais informações Espero vocês Gente Obrigada a você pelo carinho Obrigada pela companhia Pela paciência De deixar eu apresentar O programa Papo em Dia Da Gi Está aqui ó Papo em Dia Gi Beijo Maravilhosa Estou indo para o meu programa Continua todo mundo Está no Tarde Top E eu vou finalizar com você cantando Ok A sua música Aquela que eu fiz para o meu pai Sim, para o seu pai Então vamos lá Mais Além Só de pensar em te perder Só de pensar em te perder Eu perco meu rumo Eu perco o chão Chorei um rio sem ninguém ver Eu quero acender essa escuridão Temos uma guerra pra vencer O inimigo que não dá pra ver Você me ensinou a não desistir Você me ensinou a não desistir E eu sei não vai ser fácil essa missão Mas eu boto fé Na nossa fé Milhões de voltas que a vida dá A gente fica louco pra entender o porquê Mas nesses dias é pra gente ter fé Não é pra gente entender Preciso ter coragem e coração Um exército de anjos de plantão Supero todo medo que vier Pois nada vai mudar o que já é Obrigado